Sofie Arlujo, como estás há tanto tempo? Estou ótima! Aí nessa adaptação em Espanha? Exato, não, cheguei no outro domingo, já estou cá para aí há 10 dias, mas não, está a correr bem, quando cheguei estava um frio de morte, não se podia treinar já, não tinhas treinado leggings e não sei o quê, mas agora já está um bocadinho melhor. Ah, é verdade, quando cheguei ainda havia neve, havia neve por todo lado ainda, estradas com neve, para estacionários era muito difícil porque o carro deslizava por todo o lado, não, mas tudo bem, tudo ótimo. Boa, então correu bem à saída neste caos, que isto está caótico, aí para Madrid. Olha, tenho a primeira pergunta, como é que está a ser a tua adaptação com a tua nova parceira e o teu novo treinador? Deves ter muito para nos contar. Eu comecei, imagina, eu comecei, a semana passada comecei com o meu treinador, a Eli ainda não estava a treinar, e esta semana já comecei com a Eli, não, mas olha, a adaptação está a ser ótima, não, imagina, temos aqueles problemas de par, sempre no início, o que é quem vai ao meio e não sei o quê, mas também facilmente se resolvem, porque eu à frente vou eu ao meio e atrás vai ela ao meio, mas, não, mas de resto tudo ótimo, ela é uma pessoa super simpática, portanto é fácil de me adaptar-te, e o Mano também estou a gostar imenso dele, já comecei na outra semana, impecável, estou a gostar imenso de treinar com ele também, e pronto, agora é continuar, trabalhar, trabalhar determinadas jogadas em equipa, que não estamos habituadas por jogar com outras pessoas, mas basicamente é isso, e agora também estamos a insistir muito na parte física, agora neste princípio de temporada. Já sei que tens um treinador específico, certo? Para a parte física, buscar assim um treinador de atletismo. Sim, 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 estou a treinar, exato, eu fui buscar um treinador de atletismo que é para acabar comigo, e a verdade é que realmente tem acabado comigo, e imagina, fazemos dias de força e depois temos dias de corrida, ainda só fiz na passadeira, porque graças a Deus esteve a chover sempre, mas na quinta-feira vou à pista de atletismo, isso vai ser um momento inédito. Vai-te meter a mim a dar aquelas voltinhas à pista que vai ser mesmo bom para ti, que tu gostas. Ai, olha, eu nem quero imaginar, nem quero imaginar. Pois preciso, pois preciso, por isso é que eu fui buscar, exatamente, por isso é que eu fui buscar um treinador de atletismo que mais do que força e de tudo, acho que é mais a parte de resistência que eu preciso, portanto, foi por esse lado. Perfeito, perfeito. Vê se faz uns vídeos para eu ver o teu sofrimento nesses dias, que eu vou gostar de ver esse sofrimento. Quais são os teus objetivos? Eu não digo nada. Nós ainda não falámos muito em objetivos concretos, temos sempre o objetivo, vamos ter sempre o objetivo de chegar aos quartos de final, visto que vamos ser cabeças de série, portanto, teremos sempre esse objetivo. Mas o meu objetivo passa sempre, é o que eu acabo sempre por dizer, eu não penso num ranking em específico, eu penso sempre que tenho que me sentir bem a jogar, tenho que estar feliz a jogar e, principalmente, tenho que dar tudo em cada jogo e chegar sempre o mais longe possível. Portanto, eu não te consigo dizer um objetivo assim concreto, mas basicamente quartos de final, quero, sem dúvida, fazer meias finais e quem sabe uma final, porque o ano passado já tive uma meia final, portanto, tentar chegar ainda mais longe do que o ano passado, mas é basicamente isso, divertir-me a jogar e sentir-me bem. É ótimo, eu acho que esta época vai... eu vou acordar de manhã para te ver a jogar, como sempre, é o resultado de mim. És a minha seguidora, fiel. Pode ser um ano muito bom para ti e espero que te corra mesmo às mil maravilhas. Quais são os teus pontos fortes, pontos fracos, neste momento, no teu tipo de jogo? Não, os meus pontos fortes é o vôlei de direita e o smash. Sempre que eu posso, o smash é uma arma que me ajuda muito. Obviamente que das minhas dificuldades o que destaco mais é a defesa, é, sem dúvida, uma coisa que eu trabalho todos os dias, desde há algum tempo. está melhor, obviamente, mas ainda tenho muito para trabalhar e também estamos a insistir um bocadinho nas mudanças de velocidade, não jogar sempre tão rápido atrás, tentar fazer mais chiquitas, variar um bocadinho mais o jogo, mas basicamente é isso. E obviamente que eu acho que se estiver bem fisicamente, acho que vou estar sempre melhor apoiada e vou conseguir sempre fazer melhores escolhas. Sim. Eu, por acaso, uma característica, isto é tipo uma pergunta e depois ajudas-me a desenvolver essa pergunta. Uma das características da tua parceira, ela é uma defente, que é um espetáculo, não é? E aguenta muito ali a parte do jogo e mesmo as características da antiga parceira, não é? Também estava ali, não são jogadoras que estão sempre num ataque, não é? E tu és uma jogadora um bocado ansiosa para ir para o ataque e aí acho que vocês vão se encaixar bem. Eu acho que nesse oposto pode haver um encaixe muito engraçado, não é? Aí um bocado o trabalho do... Sim, eu acho que sim. Mas... Eu acho que sim, acho que nos vamos conseguir complementar bem nesse aspecto, porque a Eli defende muito bem, enquanto que eu à frente me sinto mais confortável e consigo acabar mais pontos. Portanto, eu acho que vai correr bem, acho que tem tudo para correr bem, obviamente, mas é trabalhar todos os dias, claro. Tens a meta do top 5. Eu estou a apostar, eu estou a apostar de um top 10 para cima. É assim, Sofia, estou a apostar as minhas fichas todas. Não sei, era ótimo, era ótimo. Ui, já me estás a bom porção em cima. Não, eu acho que... Não, vamos ver, não sei. Não tenho um ranking. Espero que sim. Espero que sim. Esse é o objetivo, não te digo este ano, mas o objetivo é sempre chegar... Aliás, o meu objetivo é chegar ao número um dia. Portanto, é continuar a trabalhar dia após dia e esforçar-me cada vez mais. Imagina, vir a Madrid para mim é um esforço, porque estou longe da minha família, dos meus amigos. Portanto, é sempre difícil, mas temos que... É aqui que está o paddle, o melhor nível e, portanto, se eu quero estar a treinar com... Se eu quero competir com os melhores, tenho que treinar com eles e foi isso que me fez vir para cá, para Madrid. Como é, óbvio. E por falar nisso, também a parte da rotina. Como é que é a tua rotina aí? Tu acordas, vais treinar? Como é que funciona? O que é que mudou? Sim, mudou um bocadinho. É assim, eu em Portugal era um bocadinho preguiçosa, sou sincera. E desde que comecei o ano passado, que treinava com o Gabi e treinava aqui em Brunete, uma coisa que me mudou foi que, num dos primeiros treinos que eu tive, treinei com o Sebanaron, treinava com o Shingoto e são pessoas que jogam muito melhor que eu, mas dão sempre 100%, quer estejam a treinar comigo, quer estejam a treinar com os melhores jogadores. Portanto, essa foi uma coisa que eu aprendi, que é tentar dar o máximo todos os treinos, mesmo que estejas a treinar com pessoas um bocadinho mais fracas que não. Essa foi uma das grandes diferenças, mas basicamente o meu dia-a-dia é acordar de manhã, treino uma hora e meia de paddle, vou direto para o físico, que faço uma hora e meia também e agora vamos começar a fazer três vezes por semana e vamos começar a fazer jogos à tarde também. À tarde, depois ainda é uma dose. Mas basicamente é isso. E agora, nesta fase mais de carga em termos físicos, tenho feito mobilidade à tarde, também tenho feito abdominais, que é para ver se continuo viva. Que maravilha! Não, isto é bom e mesmo a parte de mobilidade, para evitar lesões, não é? Tu ainda és uma atleta nova, mas tudo o que puder já começar a proteger-te para um futuro. Acho que é... Claro, claro. Tu, como é que sei que és um haja na cozinha e nisto tudo, da tua alimentação... É que eu vou-te explicar, tu estás a fazer um vídeo para o meu canal, que neste momento eu ando com dotes na cozinha. Portanto, podes ir buscar umas receitas lá, quando tivessem o teu apartamento. Coisas saudáveis, muito boas. Mas, o tipo de alimentação agora, neste momento? Eu sei que tu não és adepta das saladas e... O que é que tu andas a comer? Não, olha... É assim, eu não sou a pessoa... O exemplo a seguir, obviamente, não sou. Mas agora tenho tentado controlar-me um bocadinho mais, mas basicamente, ao pequeno almoço como fruta, ovos, o iogurte com aveia, é o pequeno almoço. Uma grande evolução. Não, e depois o almoço, sempre um bocado de proteína com legumes. É a minha triste vida. É a minha triste vida. E o jantar é igual, acaba por ser igual. É assim, é tristeza. Tu que não gostas nada de ver. É tristeza total. É tristeza total, horrível. É bom porque eu vi-te o outro dia, quando estivemos juntas, estavas a comer uma maçã e eu até estrei. Estou mudada, estou mudada. A Sofia, a comer uma maçã, realmente, por isso é que eu disse, pronto, tu mudaste a tua alimentação, tu vais para o top 10, que é lá onde tu tens que estar, que tu já mudaste o pior, que era mais difícil. E eu acho que não é fácil. Principalmente quando tu estás aí, agora estás à procura de apartamento e para te estabilizar também, que é bom termos... Claro, sim, sim, sim. ...o nosso cantinho, porque também a alimentação e tudo mais, o estar a comer fora, o outro cozinhar, acaba por te estabilizar um bocadinho... Sim, 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 sim. Não, por isso é que... Não, obviamente, obviamente que quero ter o meu cantinho para poder fazer as minhas coisas, cozinhar à vontade o que me apetecer e... que agora não consigo fazer, tendo de seguir ao máximo isto, mas também, imagina, há dias que não sigo e como o que... O que é que forma? Há o dia do lixo, não é? Há sempre aqueles dias que... Claro, isso é óbvio e é fundamental para mim. É aquele relaxe, é merecido depois de treinar tanto... Não, é o dia que eu penso, eu estou nesse dia e já estou a pensar no ano da semana a seguir. Qual é o dia do lixo? Qual é o meu dia que é de folga? Não, completamente. E quais são as perspectivas? Tu achas que o WPT vai se manter com os mesmos torneios? Tens alguma informação sobre isso, possas adiantar? Vai haver mais torneios? O prazo de manhã vai ser o mesmo? Olha, eu sou muito sincera. Tinham-nos dito que começava na segunda quinzena de março e acho que não vai começar. Ok. obviamente que com a pandemia que continua sem público os patrocinadores não querem não querem investir nessa parte. Obviamente que é uma coisa que se percebe. Mas falaram-nos abril não sei se vai ser ou não mas dizem que está complicado obviamente. Não sei se vão fazer como fizeram o ano passado de jogarmos a porta fechada em Madrid. Ainda sabe muito não se sabe dos prize money também porque como não sabes quantos torneios é que vai haver não se sabe nada ainda. Portanto ainda está tudo um bocadinho no ar não te consigo adiantar muito mais. Pois, porque é uma grande limitação também vocês programarem uma época para quem é treinador para quem é preparador físico mesmo para um atleta uma época não se programa dia a dia e vamos treinar e vamos ver. Tem que... o máximo do atleta em certas semanas outras semanas abrandar porque vamos ter competição e isto vai mexer com tudo mesmo com o orçamento que o atleta tem para o ano inteiro para fazer. Claro, sim, sim. Não, portanto nós estamos imagina nós estamos a preparar para jogar na segunda quinzena de março na mesma. Tanto o meu treinador como o preparador físico estão a trabalhar nesse sentido. É ótimo. o WPT para mim na minha opinião já devia estar investido na parte de passar mais jogos ou ter bilhetes online para poder contrabalançar as coisas. o streaming ser pago mas acho que é complicado porque o ano passado isso foi posto em causa mas tinha demasiadas complicações e acho que por isso é que não avançou mas acho que tem que arranjar outras formas e estratégias porque não sabemos quanto tempo é que isto vai durar o ano passado parecia que estava a melhorar e de repente está tudo outra vez o fim do mundo portanto acho que é ir dia a dia e não se pode adiantar muito mais. Pois, exatamente. Sofia últimas perguntas Oi! Últimas perguntas patrocinadores que agora estão-te a apoiar aqui também para dar-lhes um bocadinho de visibilidade às tuas marcas eu este ano tenho acho que vou continuar com todos os meus patrocinadores no ano passado ou seja tenho a Loupala tenho o Banco Big tenho a Nicola a M80 o Beira a Federação também nos apoia e tenho uma novidade que joguei o ano passado no Masters já com essa marca estampada que é a Cupra mas basicamente são estes até agora os meus patrocinadores e estou a tentar fechar mais um ao outro não sabemos ainda se vai para a frente ou não porque também depende um bocadinho dos torneios e do que vai acontecer mas basicamente são estes os meus patrocinadores e estou a tentar fechar com outras marcas que maravilha principalmente agora não 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 eu estou dizendo que tenho agora a ligação com a minha carraça obviamente que fizemos a nossa parceria que agradeço desde já porque sempre nós éramos inimigas e tornámos-nos grandes amigas e sempre me disseste que me ias ajudar e a verdade é que o estás a fazer e portanto desde há umas semanas que fechei a parceria com a Larinha nomeadamente com a ABC espetacular e é a tua casa neste momento quando sempre for a Lisboa nós vamos organizar muita coisa gira para ti com o teu nome com a tua imagem e a valorização de imensa atleta que tu és que acho que os atletas portugueses precisam desta valorização e desta imagem para irem buscar mais apoios mais patrocínios para estarem mais à vista do público para também poderem ter o seu mérito e serem apoiados tenho uma última pergunta para ti espero não me dar aqui uma branca mas eu tinha uma pergunta para ti que era como é que estás-te a sentir no meio disto tudo tipo desta pandemia disto tudo o que é que tu achas que vai acontecer ao pádel ao pádel a nível nacional principalmente ao nosso tão esperado pádel feminino que eu já estou a ficar velhinha algumas jogadoras já estão a passar da sua idade o que é que tu achas as perspectivas porque é o nosso meio e é a nossa preocupação que é a nossa seleção é o que vem por aí sobre o futuro do pádel feminino que é algo que nos preocupa não obviamente que é uma preocupação sem dúvida não sei bem o que é que ter de responder porque com a pandemia não faço ideia o que é que vai acontecer aliás os clubes de certeza que estão a passar maus momentos mas eu acho que o pádel está a crescer sem dúvida a nível social nem se fala agora quando se fala um bocadinho relativamente à competição principalmente feminina eu acho que ainda falta um passo acho que ainda temos pouca viúdas obviamente que temos algumas mas acho que falta muito isso acho que é o que eu digo sempre em Espanha há mil jogadoras que podem ir a uma seleção e lutam todas por isso e nós aqui somos muito poucas ainda e acho que há poucas mesmo pequenininhas miúdas a tentar investir no pádel e acho que é o que falta um bocadinho se calhar levar o pádel escolar está a fazer um trabalho ótimo obviamente mas acho que tentar insistir um bocadinho mais nessa parte dos jovens para ver se começam a sair cada vez mais jogadores só do pádel porque acho que por enquanto ainda nos está a faltar isso e obviamente que com os anos a passar às jogadoras também estamos a ficar cada vez mais velhas obviamente e há pessoas que vão deixar de jogar portanto as miúdas que comecem a jogar as que já jogam que continuem a treinar que comecem a crescer a jogar cada vez melhor porque nós vamos precisar delas nós devemos ter aí algumas iniciativas para puxar por esse pádel feminino que tanto precisa eu acho que precisa muito eu acho que nós vemos o desporto como uma pirâmide a nossa base social está muito envolvida mas também a parte competitiva temos que ver como a pirâmide e a nossa base é como se a pirâmide estivesse invertida temos muito poucas e ainda não temos aquela qualidade toda porque também é preciso ter muitos para poderem jogar uns com os outros para poderem é preciso é que tu precisaste ir para fora é a lei da vida e vejo muito muito poucas e é algo que nós como já jogadoras da seleção tu que estás no outro patamar que temos que apelar por estas miúdas e puxar por elas quando estivés cá e eu vamos tentar aí mexer um bocadinho com o padrão feminino fica uma promessa tem que ser nossa das duas Sofia gostei muito de falar contigo obrigada além de ninguém muito boa sorte para esta época és a maior eu acredito muito no teu potencial tu és grande e podes representar Portugal como ninguém em tão pouco tempo fizeste torneios incríveis e vou acordar todos os dias de manhã para te ver só para que fiquem aqui restado e vou-te passar para o meu canal que eu vou-te passar umas balas de umas receitas olha que bem preciso bem preciso quando tiver na minha casinha de fazer umas novas receitas simples muito fáceis eficazes todas as calorias tudo o que a gente precisa para se manter em forma isso é que é preciso isso é que é preciso Leninha muito obrigada um grande como sempre um prazer e muito boa sorte obrigada Leninha quando isto te acalmar vou-te fazer uma visita aí a Espanha fica à espera tens a minha casa vais ter a minha casa vais treinar comigo olha estou a manter a forma olha que já não é eu sei eu sei não há a trabalhar tu continua a trabalhar o primeiro um dos primeiros treinos foi comigo portanto agora continua agora é sempre a dar um grande beijinho para ti beijinhos Leninha muito obrigada beijinhos obrigada até a próxima tchau tchau Obrigado.